Vamos falar agora dos concursos. O concurso unificado chamado de Enem dos Concursos vai acontecer no domingo, dia 5 de maio. Mais domingo agora tem mais concursos acontecendo aqui no Piauí, como o da Polícia Penal e o do Banco do Nordeste. A Hidria Portela está ao lado do professor Sarmento Castro e ele tem excelentes dicas de como você se preparar para esses concursos que estão chegando. Oi, Hidria, boa noite. Olá, Nádia, boa noite para você e para quem acompanha nesse momento o jornal Cidade Verde. É isso mesmo, na verdade vai acontecer uma sequência de concursos para várias áreas, então os concurseiros de plantão, Nádia, como você bem disse aí no começo do jornal, precisam ficar atentos sim a essas dicas que vão ser já já passadas pelo professor Sarmento Castro, ele que é da área jurídica, já está aqui ao meu lado. Boa noite, tudo bom, professor? Olá, boa noite a todos vocês, Nádia, telespectadores. É um prazer enorme estar aqui contribuindo com vocês. Bom, professor, e neste domingo vai acontecer aí o concurso do Banco do Nordeste, também da Polícia Penal. E eu queria saber primeiro, começar aqui a nossa conversa sobre as bancas. Essas bancas têm características bem próprias, bem individuais. Eu queria saber quais são essas características dessas bancas. É, quem irá fazer concurso para o Banco do Nordeste irá resolver questões elaboradas pela SESG Grand Rio. Quem vai fazer para a Polícia Penal será a Nucep do Estado do Piauí. O estilo de questões e de abordagem delas são distintos. Enquanto a Nucep, ela tende a ser uma prova mais literalizada, que não verticaliza, que não puxa o lado subjetivo, mas sim a letra normativa e umas questões um pouco grandes, mas lembrar que tamanho não é documento. Já a SESG Grand Rio, ela vai exigir pontualmente alguns raciocínios subjetivos, mas efetivamente elas dialogam, pois elas não perdem a norma. A norma, a regra, a leitura literal é algo comum entre ambas, que acredito que se você se inspirou na letra da norma, você não vai ter surpresa em uma e em outra da organizadora, tanto a SESG Grand Rio quanto a Nucep. Bom, professor, e nessa reta final, quais são as dicas? É necessário que esse concurseiro acelere, digamos assim, o passo, aumente a carga horária de estudos ou não? Deve ficar tranquilo agora. Ah, veja, há mais de 20 anos que eu venho trabalhando e nós temos um método que vem dando certo, né? E todos os alunos, sem exceção, aprovam. Uma semana antes da prova, ou esses últimos dias, você deve focar naquela disciplina, naquela área que tem o maior número de questões ou, sendo o caso, o maior peso. Esse é o momento. O momento agora é de focar no peso. Aquelas disciplinas que são mais, assim, de fácil compreensão, de juízo comum, como, por exemplo, ética, um exemplo comum, você não vai perder tempo. Você vai perder tempo, vai focar, aliás, ganhar tempo, e essa seria a palavra correta, nas questões de maior peso, nas matérias de maior peso e nas matérias de maior número de questões. Esse é o comportamento que você tem que ter agora, nessa semana, antes da prova. No dia da prova, você deve utilizar o quê? Primeiro, imprimir o cartão, né? Já leve logo, prepara logo. Entre lá na sua organizadora, imprima o cartão hoje, 25, já está lá disponível. Lá no cartão, se orientar para não ter nenhuma surpresa no dia. Imprima, analise, prepare o seu kitzinho do dia da prova, tá certo? E na resolução da prova, Sarmento, como eu devo me comportar? Pessoal, utilize o método, o método super rápido. Como é que funciona esse método super rápido? Para você administrar uma prova, você tem que ver que há dois fatores importantes, o tempo e o nervosismo, tá bom? O método super rápido, o que ele vai fazer? Ele vai te dar confiança, autoconfiança e fortaleza para o enfrentamento. Você sai analisando as questões, de preferência, aquelas disciplinas que você mais gosta. Ah, adoro penal, enfrenta penal. Ah, adoro conhecimentos bancários, enfrentarei conhecimentos bancários, tá certo? E vai lendo as questões mais fáceis. Chegou aqui numa questão e viu que você não sabe o assunto? Não perde tempo, aquilo vai te estressar. Passa para a questão seguinte, vai analisando, vai analisando as mais fáceis e a partir daí você vai ganhando autoconfiança. Fiz a prova, cansei, vista, embaçou. O que é que você faz? Dá aquela descansada, levanta, vai ao banheiro, bebe água, volta, retorna para o trilho e continua firmemente. Lute até o final. Tá certo. Olha aí, dicas valiosíssimas do professor Sarmento Castro. Muito obrigada, viu, professor, pela sua participação aqui no Jornal Cidade Verde. Inácio, a gente observa que as salas de preparatórios estão lotadas. Em breve também vai acontecer o concurso da Fundação Municipal de Saúde. Esses alunos aqui já estão se preparando para esse concurso. E agora, Nádia, eu volto com você, dando boa sorte, né, não só para os alunos que estão aqui na sala de aula, mas também os alunos que estão se preparando já para esse concurso do próximo domingo. Nádia. Tá certo, Hidra, são muitos concursos, como você disse, são uma sequência de concursos. Eu estava nervosa. Aí depois que eu ouvi o professor Sarmento com as dicas, eu fiquei tranquila. Mas, Nádia, você estava nervosa porque você não vai fazer concurso? Mas meu filho vai. Aí eu estava nervosa. Agora eu estou mais tranquila, né? Então, boa sorte para quem está aí nessa disputa por uma vaga de trabalho estável, né? Uma vaga de trabalho conquistada através do concurso público.